Numa época em que as estridentes buvuzelas dividem opiniões, o africano Mamadou Traoré apresenta um ritmo que contagia qualquer um. A força da percussão vem do Senegal e região, onde os instrumentos são usados para grandes festejos. E os brasileiros estão podendo conhecer um pouco dessa cultura na oficina Raízes Racines, realizada durante o Festival Internacional de Londrina. Ele diz que a música ensinada no filo tem uma batida forte e é muito tocada em casamentos, quando as comemorações duram muitas horas seguidas. Para a percussionista Gabriela Barros, ampliar o repertório é sempre importante para quem vive da música. Esse repertório desse ano está excelente porque ele é a raiz do afro. O mais complicado é o tempo deles, que é diferente do nosso. O timbre, os instrumentos e tudo mais. Enquanto numa sala os músicos se empenham na batida da percussão, ao lado o desafio é assimilar os passos de dança como o temate e a fonumbegue. As garotas mostram persistência e contam com a ajuda da tradutora Liz Peronte para entender o marfinense Gerard Dibi. E se a turma da costa do marfim ficou devendo no quesito futebol e último desafio do Brasil na Copa, Dibi comprova que na dança, quem vive naquele país, dá show. Ele diz que trazer a cultura africana para o Brasil é importante porque ela faz parte da formação dos próprios brasileiros. É uma espécie de resgate. Thaís reconhece esse valor da oficina, mas confirma, o aprendizado não é nada fácil. Ele trouxe movimentos muito novos para a gente, então foi um pouco difícil, sabe, aprendizagem nos espaços, mas agora já todo mundo está se adaptando assim bem. Para finalizar o trabalho, são movimentos corporais que misturam, resultado, a autêntica manifestação da cultura africana. Dibi e Traoré se conheceram há cinco anos e uniram forças para divulgar a cultura africana. E pelo menos um filo, a missão está sendo cumprida à risca.